Da Ex-Trailer, né? Aqui eu tô com dois clientes top aqui. Vai ter cachorro quente aqui, show lá em Piedade. Querendo comer um cachorro quente top, vai lá no Recanto do Sol, viu? Então tá aqui o projeto dele, já tá pronto. Então eu quero aqui pedir a opinião deles sobre o trabalho da Ex-Trailer. Show de bola, que surpreendeu o material de qualidade. O tamanho também ficou muito bom. Agora vai ser só a nossa parte aqui de Piedade com sucesso aqui, lá no Recanto do Sol. Eu dou a palavra pra você, boniquinho. Tá pensando que não vai falar nada não, é? Pode falar. Não, realmente eu recomendo, é legal. Muito bom. Graças a Deus. Equipe Show, Ex-Trailer pra vocês. Mais uma vez.